E sim, sua tela escrevendo Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora... E quem me viu sofrer por você? Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver meu arrependimento na sua tela escrevendo Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda Foi o meu grande amor, mas agora não serve nem pra esquema Espera sentada pra ver meu arrependimento Nunca vai ver meu arrependimento na sua tela escrevendo Agora é só mais um contato bloqueado nessa minha agenda